Mute olhou na sua caixa de correio e encontrou a carta. Apanhou, olhou e antes de abrir, percebeu que o intervalo não tinha seus carimbos do correio ou nome interessado em repente, em todo caso, abriu e leu. Querida Mute, estarei próximo à sua casa hoje à tarde e gostaria de palhar para uma visita, com o amor de sempre, Jesus. As mãos de Rússia desiriam enquanto ela colocava a carta na mesa. Ela era uma jovem que havia ficado sozinha após o monte de seus amados padres. Mas por que o Senhor ia querer visitar? Eu não sou ninguém especial, eu não sou ninguém. Com esse pensamento, Mute lembrou-se de que a espécie estava vazia. Meu Deus, eu não tenho nada a querer ser. Eu fico que vai dar uma boa coisa para o jantar. Mute pega a sua bolsa, compra o dinheiro. Cinco reais e quarenta centavos. Pega a única batida. Chega em volta, acho que não é o suficiente para provar também as pessoas em espécie. Quatro banhezinhos, duzentos gramas de queijo pateado, um litro de leite. E Mute ficou com apenas doze centavos para passar até a próxima segunda-feira. Mesmo assim, sentiu-se bem ao voltar para casa. Ei, senhoras, a senhora pode me ajudar? Mute estava tão concentrada em seus planos para o jantar, que recebeu conta das duas figuras na calçada, um homem e uma criança. Ambos vestidos por um macho de tragos. Muitos vestidos por um macho de tragos. A senhora, eu vou fazer muito desagradável. Mas também sou mulher pobre. Tudo que eu tenho são pães agostinhos. Depois que eu tenho uma vida está muito importante essa noite. A gente vai fazer um jantar. Está bom, obrigado por ter de volta. O homem passou sua filha, sua irmã, virou-se e voltou para a casa. À medida que eu se olhava de partir, o outro sentiu algo em seu coração. Senhora, espere. Vire embora da minha filha. Muito obrigado. Mute percebeu que a criança seria de filho. E o que eu estou fazendo? Obrigada, senhora. Muito obrigado. Mute voltou para a casa, sem casar e sem a comida, para servir o seu convidado. Mas ela até estava gelada e preocupada também. O senhor estaria vindo para uma recita. E ela não tinha nada para oferecer a ele. Nesse momento, Mute percebeu que havia outro relógio na rádica do convidado. Querida mãe, Foi tão bem bom ver você outra vez. Obrigado pela refeição deliciosa. E obrigado também pelo convidado de casar com o amor de sempre, Jesus. Amém! O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. Era o amor de Jesus que a envolvia. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar ainda estava frio, mas mesmo sem o casal, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. O ar, Mourinho sentiu um calor e partiu seu interior. Ele quase foi mais raro, Mourinho sentiu um calor. Se você não tem que colocar esse espaço, Mourinho sentiu as pulgas. E o escritório todo o ar. Cogê 600, Mourinho sentiu um calor, Mourinho sentiu-se. Pioria 600, Mourinho sentiuって. Sabe o que você não tem que colocar neste lugar, Mourinho sentiu essa altura, Tanto a Nossa Senhora. Atenção, os gravadores da vida dele, nós temos a nossa igreja. Coração nosso, força por Deus. Querido Deus, Amém. Te agradecemos a Deus por mais um ano que está chegando em sua vida final. Agradecemos a Deus pelas atividades que tivemos, dos gravadores e aventureiros. O Senhor foi nosso líder maior. Nós fomos em um nessa jornada. E só nos preparamos por mais um novo ano. E os senhores saberem a frente. Teremos novas dúvidas, novas batalhas. Mas seremos vencedores, porque o Senhor estará no nosso lado. Amém. Nos abençoe sempre agora. Abençoe a igreja de Deus. Que ela possa crescer mais e mais. E que ela possa ser uma luz na escuridão deste mundo, ó Deus. Que nós possamos ser a luz e que possamos brilhar cada vez mais para levar a luz às estrelas. Que possamos, a Deus, levar a tua mensagem. E que possamos abraçar cada dia mais a sua volta. Amém. Obrigado pelos bênçãos. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo amor de Deus. Amém. 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 Amém.